Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 28. Bons estudos! Perfeito! Pronto para funcionar. É isso aí. Não adianta nada o equipamento estar funcionando direito se ele não estiver bem nivelado. Ou melhor, com todos os seus componentes em harmonia. E harmonia é a palavra-chave da nossa teleaula de hoje. Você vai ver o que é e a importância do alinhamento geométrico. E vai ver como é o nivelamento de uma máquina. E vai ver também que quem cuida disso numa indústria é a equipe de manutenção. Que é quem faz o alinhamento e o nivelamento toda vez que uma máquina é instalada numa indústria. Ou durante uma manutenção preventiva. Por isso, é bom se ligar porque a nossa teleaula já está começando. Quando uma máquina acaba de chegar numa indústria, o que ela precisa para começar a funcionar? Bom, é simples. Para que as máquinas e os equipamentos comecem a funcionar de uma forma mais adequada e com maior eficiência, eles precisam estar alinhados geometricamente e nivelados. Não adianta nada, por exemplo, essa máquina que CNC está com tudo em cima. Ou seja, com todas as suas peças funcionando de uma maneira adequada. Se ela não estiver alinhada e nivelada. Mas o que quer dizer uma máquina alinhada geometricamente? Observando essas linhas que indicam as posições dos elementos mecânicos de uma máquina, a gente pode perceber uma relação harmônica entre elas. Em outras palavras, as linhas dessa máquina estão alinhadas geometricamente. Eu não entendi muito bem por que o alinhamento geométrico é tão importante. É, bom, é o seguinte. Quando o engenheiro projeta uma máquina, ele prevê que todos os conjuntos mecânicos estejam em harmonia, já que um depende do outro para funcionar. Ah, agora eu entendi. Por isso que todos têm que estar alinhados geometricamente. Olha só, não é assim que fica uma máquina sem alinhamento geométrico? O desenho está um pouco exagerado, mas é isso mesmo que acontece. E o resultado dessa desarmonia é o comprometimento dos elementos em termos de exatidão e durabilidade. Existem dois fatores que são muito importantes para que uma máquina possa ser alinhada geometricamente. O centro da massa, ou seja, o centro de gravidade da máquina, e o dimensionamento do seu curso de trabalho. Quem vai explicar isso melhor para a gente é o engenheiro Carlos Alberto, por favor. Bom, o centro de gravidade de uma máquina é o lugar onde se encontra o ponto de equilíbrio de todo o peso do conjunto. É aqui nessa região onde se equilibra todo o peso dessa máquina que eu estou projetando. E o que acontece se essa máquina apresentar, por exemplo, problemas no seu centro de gravidade? Ah, olha aqui, pode acontecer muita coisa. Pode acontecer desgaste de conjuntos e estruturas, peças mal executadas, quebras. Aqui nessa mesa, por exemplo, o peso de um lado da mesa é maior do que no outro. Consequentemente, todo o alinhamento fica prejudicado. Mas será que o alinhamento geométrico de uma máquina automatizada apresenta tantos problemas quanto o alinhamento geométrico de uma máquina mecânica? Hoje em dia, as máquinas têm projetos bem mais arrojados do que as antigas máquinas mecânicas. E por isso elas têm bases mais sólidas e robustas, garantindo uma maior rigidez. Quer dizer, o centro de gravidade das máquinas mais modernas é mais estável. Essa máquina, por exemplo, mesmo tendo um lado maior e, portanto, mais pesado, mantém-se totalmente alinhada. Concluindo, tudo na máquina deve estar em harmonia. Isso significa que os elementos da máquina que se relacionam devem ser nivelados e alinhados geometricamente. Mas o que é que alinhamento geométrico tem a ver com manutenção? É a equipe de manutenção que realinha as máquinas e equipamentos se elas se desalinharem. E para executar esse trabalho, existem vários instrumentos. Relógio comparador, relógio com apalpadão de precisão, régua padrão calibrada, base calibrada para suporte de instrumentos, acessórios de verificação, nível de bolha, autocolimador fotoelétrico. Mas, espera aí, precisa de todos esses equipamentos para alinhar uma máquina? Claro que não. A gente escolhe os instrumentos dependendo da complexidade e da exatidão da máquina. Bom, então vamos ao trabalho. As partes estruturais das máquinas sempre causaram muitos problemas aos projetistas. Olhando uma máquina assim desligada, pode até parecer simples fazer o seu alinhamento geométrico. Mas a coisa não é bem assim, porque no dia a dia, com a máquina em funcionamento, podem ocorrer as mais diferentes situações que fogem ao controle dos cálculos considerados pelos projetistas, pelos mais diversos motivos. Por causa do surgimento de esforços durante a usinagem de peças, de vibrações do corte, e ainda por causa de efeitos de agentes externos, como a temperatura que causa dilatações. O resultado é que a somatória desses fatores atuando sobre a máquina pode causar torções no conjunto, causando deslocamentos difíceis de controlar, alterando e até mesmo dificultando o alinhamento geométrico. Por isso que ele merece atenção especial. Mas não é só isso, não. Todos esses problemas se agravam mais em função dos blocos de ferro fundido usados na base estrutural das máquinas. É justamente para aliviar esse problema que muitas máquinas, hoje em dia, têm bases estruturais feitas de conjuntos de aço soldado. É um avanço tecnológico que permite um melhor dimensionamento do peso das máquinas. As guias de deslizamento, por sua vez, eram e muitas vezes ainda são feitas no próprio corpo da base. Por isso elas têm que ser retificadas, para que o alinhamento fique dentro das especificações normalizadas. Certo. E isso causa problemas? É, causa problema no uso. Se ocorrer desvios, a base deve ser retirada. As guias devem passar por uma nova usinagem para corrigir as imperfeições. Dá até para imaginar o que pode acontecer por causa disso, né? Todos os outros componentes da máquina devem ser ajustados por causa das novas dimensões das guias. Deve ser pior que isso. Toda máquina deve ser realinhada. É isso aí. Não inventaram nenhuma guia que desse menos problema? É claro que sim. Com a evolução das máquinas de alta velocidade de corte, é cada vez mais comum o uso de guias lineares rolamentadas, como essa aqui. Esse tipo de guia tem várias vantagens. Ela é padronizada, de fácil montagem, de fácil alinhamento, reposição e manutenção. Outra inovação na manutenção das máquinas é o uso de resinas nos revestimentos das superfícies. Essas resinas, em geral, são diamantadas, como esta aqui, de elevada dureza, e reduzem o atrito entre as superfícies que entram em contato entre si. Outro fator muito importante que a gente tem que levar em consideração para um bom funcionamento das máquinas é o calor. Como você já viu em outra teleaula, as máquinas em operação geram uma certa quantidade de calor, que é proveniente das forças de atrito que surgem do contato dos elementos mecânicos da máquina. Este calor pode ser gerado, por exemplo, pelo atrito entre ferramentas de corte e peças em usinagem, entre engrenagens em movimento e entre polias e correias. Enfim, este calor pode ser gerado por elementos mecânicos que fazem movimentos entre si, ou ainda pelo meio ambiente onde a máquina está instalada. O problema é que este calor é transmitido para todos os elementos da máquina, e isso acaba influindo na geometria dos conjuntos mecânicos. Quer dizer que até o calor pode afetar na geometria da máquina? Inclusive das máquinas mais modernas? Aí não. As máquinas e equipamentos de maior exatidão são fabricadas e operam em condições ambientais controladas, para evitar este problema. E aí a umidade também é controlada? Também. E digo mais, esse controle é uma necessidade quando a gente quer garantir qualidade e eficiência. Pelo que a gente viu, as máquinas precisam estar muito bem alinhadas. Mas antes de chegar à fábrica, quais os cuidados que a gente tem que tomar para preservar o alinhamento? Antes de ser instalada numa fábrica, uma máquina passa por várias situações. Só no transporte, por exemplo, várias medidas precisam ser tomadas para proteger a máquina contra os fatores ambientais, como a chuva e a poeira, e contra as quedas. Só no transporte, a máquina passa por várias movimentações, tanto na vertical quanto na horizontal. O primeiro ponto a se considerar durante o transporte é como amarrar a máquina, uma vez que essa amarração, se bem executada, pode evitar muitos acidentes. Nessa ilustração, você pode perceber que os elementos de amarração devem estar bem dimensionados, para suportar o peso da máquina. E seus componentes móveis devem estar bem travados, para não sofrerem movimentos e choques durante o transporte. Mas não é só a amarração que é importante. A máquina precisa estar muito bem embalada, assentada e amarrada, para não sofrer deslocamentos. E no descarregamento, todo cuidado é pouco, para evitar que a máquina sofra uma queda. Resumindo, o transporte de uma máquina exige técnica e habilidade. Se todos esses cuidados forem tomados, a máquina pode chegar na fábrica com seu alinhamento original preservado. Ou seja, chegar direitinho como ela foi projetada para funcionar. Bom, a máquina chega na fábrica, mas e daí? Aí chegou a hora de nivelar a máquina. E esse nivelamento deverá ser muito bem executado, porque dele dependerá também o alinhamento geométrico da máquina. Exatamente. Máquinas e equipamentos bem nivelados vão permitir que eles trabalhem sem esforços adicionais. E esse serviço de nivelamento é feito com alguns instrumentos especiais. Nível de bolha quadrangular e nível de bolha eletrônica. O nivelamento de uma máquina ou equipamento deve ser feito segundo os parâmetros normalizados. Primeiro ele deve ser feito no sentido longitudinal e depois no sentido transversal. Já os acertos posteriores, que são muito comuns, são feitos acionando os niveladores de base. Começando com o aperto dos parafusos. Mas vamos ver isso mais de perto. Após apertar os parafusos de fixação, o nivelamento deve ser conferido mais uma vez. Caso tenha ocorrido alguma alteração, faça um novo nivelamento. Só que dessa vez, sem desapertar totalmente os parafusos já fixados. E essa operação deve ser repetida, até que se atinja o nivelamento correto com o aperto final dos parafusos de fixação. Nivelar da máquina é sempre bom colocá-la para funcionar no vazio durante algum tempo. Essa eu não entendi, hein? A gente faz isso para se certificar de que o nivelamento está correto. Por isso, depois de um tempo, o nivelamento é mais uma vez conferido. E se necessário, são feitos novos ajustes. Tudo bem, mas e se ela não estiver nivelada? Ô Tito, ele não acabou de falar que o nivelamento segue especificações padronizadas? Ô, Tito está certo. Existem alguns casos em que uma máquina não fica nivelada, mesmo se a gente seguir as especificações. Mas e aí, o que a gente faz? O primeiro passo é descobrir a causa. Pode ser, por exemplo, que durante o transporte, a máquina tenha sofrido uma torção. Ou, em função de tensões internas do próprio material usado na fabricação da máquina. Ou ainda, por causa de presença de forças desbalanceadas, provocadas pelo assentamento irregular dos elementos de fixação. Bom, descoberta a causa, vamos à ação. Resolver o problema para poder nivelar a máquina. E aí? E então? Deu para entender a importância do alinhamento geométrico? Na dúvida, é melhor revisar. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a harmonia de funcionamento dos diversos conjuntos mecânicos de uma máquina está relacionada com o seu alinhamento geométrico. Viu que o centro de massa de uma máquina é um fator bastante importante para o seu alinhamento geométrico. Viu que as guias de deslizamento de máquinas estão sendo substituídas por guias lineares rolamentadas. Viu que a amarração é muito importante para o transporte de uma máquina. E viu que o nivelamento sempre deve ser iniciado no sentido longitudinal. Agora você já sabe por que o alinhamento geométrico é tão importante. Então, é hora de estudar um pouquinho para ficar fera no assunto. Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho